A campanha de vacinação contra o vírus H1N1 foi antecipada para o dia 25 de abril aqui em Santa Catarina. 1 milhão e 700 mil doses e o Diane vão estar disponíveis nos postos de saúde, se Deus quiser, isso é uma programação do Ministério da Saúde até o dia 20 de maio. Foi antecipado. A prioridade são os grupos de risco, crianças com até 5 anos, gestantes, mulheres que acabaram de ter filho, idosos, profissionais da área da saúde, indígenas e também doentes crônicos. A decisão de antecipar a vacinação foi tomada depois da confirmação de 4 mortes por causa da gripe A aqui em Santa Catarina. No Vale do Itajaí, a procura pela vacina aumentou e muito nos últimos dias. Conseguir entrar nesta clínica de Blumenau é uma tarefa difícil. Tem fila, tumulto e quase duas horas de espera. Tudo para receber uma dose contra a gripe A. Vale a pena, né? Porque as doenças estão por aí, né? Daí a gente tem que se prevenir, né? Uma hora e 15, mas vale a pena o tempo. Vamos esperar o que for preciso. E até quem já passou dos 60 anos e tem direito a dose gratuita na rede pública, também resolveu encarar a fila. Tudo para não ter que esperar até o dia da campanha. Ah, mas se eu esperar pelo governo, querida, vai ficar ruim. Todo esse alvoroço para vacinação contra o H1N1 tem um motivo. Duas mortes já foram confirmadas em Blumenau. E dos 22 casos confirmados em Santa Catarina, 12 são daqui, 5 em estado grave. Outras 15 pessoas aguardam o resultado de exames. As grandes preocupações é que os resultados de exames estão vindo, praticamente todos eles positivos. Hoje, Blumenau. E a pressão para antecipar a vacinação deu certo. A campanha inicia antes, dia 25 de abril. As doses começam a chegar no dia 4. A logística de distribuição das vacinas acontece mais ou menos desse jeito. Da Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, no Rio de Janeiro, as doses são enviadas via aérea para os estados. Aqui em Santa Catarina, o destino é o aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis. De lá, as doses são enviadas para a Central Estadual de Rede de Frio, em São José, para conferência e distribuição para as 19 gerências regionais de vigilância epidemiológica no estado. Mas, como a situação é preocupante, a gerente de vigilância epidemiológica elaborou uma proposta para viabilizar o quanto antes a imunização por aqui. O estado tem agora uma visão diferenciada para Blumenau, que essa vacina chegue antes para Blumenau. Independente de logística, eu coloquei para a secretária, Blumenau, município de Blumenau, vai buscar essa vacina no estado.